O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou hoje na Câmara dos Deputados um pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Agora o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, irá decidir se admite ou não que o Legislativo apure o pedido da OAB. O pedido foi criticado por integrantes da entidade. Cunha, investigado pela Operação Lava Jato e réu no Supremo Tribunal Federal, já aceitou outro pedido apresentado no ano passado. Este pedido está sendo analisado por comissão na Câmara. Agora a OAB quer que a Câmara puna a presidenta Dilma Rousseff por renúncias fiscais para obras na Copa do Mundo de 2014 que foram aprovadas pelo próprio Congresso Nacional. Outra justificativa da entidade é a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que cita Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer. A entidade também cita como um dos motivos para pedir impedimento da presidenta a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, o que garantiria a ele foro privilegiado e investigação pelo STF. A presidenta afirmou na semana passada que a nomeação do ex-presidente Lula não traria limites a investigações sobre ele. Deputados do PT reafirmaram que não há fatos que justifiquem o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Não há qualquer base técnico-jurídica para impeachment. Os maiores, a maioria dos juristas brasileiros, os mais representativos, já disseram isso com todas as letras. E infelizmente a OAB, que deveria, ela mais do que ninguém, entender que grampo ilegal não é prova, que matéria de jornal não é prova, que delação premiada não é prova, ela põe esses isolamentos de lado e entra no jogo político rasteiro. O centro do que nós estamos vivendo é a tentativa de derrubar um governo legitimamente eleito sem uma única prova e sem um único crime que tenha sido praticado pela presidenta Dilma. Quando alguns dos nossos adversários dizem que o impeachment está escrito na Constituição, é preciso que se complemente esta frase, dizendo que o impeachment que está escrito na Constituição é para quando o presidente da República cometa algum crime de responsabilidade. Como a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime, não há uma única prova contra ela, não há um único processo, não há uma única conta com qualquer ilegalidade de depósito, de dinheiro ou qualquer outra irregularidade, a tentativa de caçá-la através de um impeachment é uma tentativa de golpe que está em curso no país.